Música É da Universidade Federal de Santa Catarina, mais precisamente do curso de Jornalismo, o vencedor do oitavo concurso universitário da CNN. O tema deste ano era Pessoas que fazem a diferença, e o aluno da terceira fase, Tales Camargo, produziu, com a ajuda das colegas Simone Feldman e Renata Bassani, uma reportagem sobre a menina Isadora Fábio, que com 13 anos criou uma página no Facebook para relatar o estado da escola em que estuda. Foi um caso a Pathy, ela pegou os problemas que estavam acontecendo na escola dela e ela decidiu postar no Facebook para tentar mobilizar, para tentar melhorar a escola dela. E eu acho que isso deve ter impressionado os jurados, assim como o Brasil inteiro. Ela acabou sendo a grande vencedora do concurso. As postagens ganharam o mundo e chamaram a atenção da mídia. Foi capa de jornais, reportagens de televisão e de rádio no Brasil inteiro. A grande divulgação acabou incomodando autoridades, a direção e os professores da escola, mas principalmente os pais e colegas de Isadora. Foi quando ela descobriu o preço que se paga por fazer a diferença. A premiação dos finalistas foi na terça-feira, dia 27 de novembro, e Tales superou dois concorrentes de São Paulo e Rio de Janeiro. O trabalho foi orientado pelos professores Antônio Brasil e Carly Demerim, que coordenam o projeto de extensão TJUFSC, telejornal diário produzido pelos alunos. ...da Universidade Federal de Santa Catarina, direto do nosso estende aqui na CPEG. A gente fez todo o processo de produção com os materiais aqui do laboratório, com o apoio dos técnicos daqui, os professores, Antônio Brasil e a Carly Demerim também participaram, ajudaram a gente orientando, dizendo quando é que estava bom, quando é que não estava, o que a gente podia melhorar, o que não podia. Então, e a UFSC também, que pagou para eu e a Simone poder acompanhar o Tales na cerimônia de premiação. Então, eu acho que a gente foi bem apoiado, sim. A premiação é um incentivo. Significa que você está sendo reconhecido pelos seus pares, pelos seus colegas. O que a gente está tentando mostrar é que essa premiação, na verdade, é uma janela de exposição. É uma oportunidade para os alunos de jornalismo da UFSC de serem conhecidos, não só pelas universidades, mas pelo próprio mercado. Os vencedores ganharam um iPad 2 e vão visitar os estúdios da CNN Internacional, em Atlanta, nos Estados Unidos, no mês de fevereiro. Tales, que ainda está no começo do curso, conta o que planeja para os próximos anos. Começar a produção aqui é mais cedo, esse ano, e pode ser que a gente leva novamente o prêmio para casa. Tomara! Tchau!